Quando me dizes em segredo que me queres E seu olhar de amor repousa em quem te diz Eu sei que nada se compara neste mundo E que somente ao teu lado eu sou feliz Quando te digo em segredo que te quero E que enovo de amor sem te encontrar Isso é verdade, pois é tudo que eu desejo Porque sem ti sei que feliz não posso estar Tua presença me encanta A tua voz e o teu calor É tão doce esse teu olhar Envolvente ao teu amor Por isso quero que a fortuna que me brinda Com a doçura desse dílio e dessa paz Perdure sempre aquecendo nosso ninho E que me queiras cada dia mais e mais Desculpe, professor Girafalhos Eu acho que pisei no senhor Oh, não se preocupe, dona Florinda Foi como se uma mariposa houvesse pousado no meu pé Por isso quero que a fortuna que me brinda Por isso quero que a fortuna que me brinda